E aí É só correr só Agora, agora Boa 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 Essa partinha aí foi o que ele coloca fazê-lo Fecha a porta ali Bah, da hora Vai, continua Mais coisa não né? Então vai lá Boa! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, Chely. Bate forte aí, Chely. Vamos lá. Vamos lá, Chely. Vamos lá.